Chirula Memes Então vamos falar sobre essa tal carta pela democracia Bora A carta nada mais é do que uma histeria coletiva dos esquerdistas que estão um dodói aí com o Bolsonaro no poder Inclusive eu lembro dessa galerinha de algum lugar Eu também Origami, ginástica, pintura, música, faça o que quiser, mas fique em casa Foram os mesmos artistazinhos aí da Globo que simplesmente estavam pedindo pra fazer origami Enquanto o povo morria em casa sem poder trabalhar Eles fizeram um ato hoje e olha só quem compareceu Fernando Haddad, Marina Silva, Joyce Housman, Tava Tamaral, o presidente nacional do PSOL, dentre outros É tipo os Vingadores, mas do capeta, né? Eles começaram lá dizendo que não é um bilhete ou uma cartinha como alguém insinua Respeitem essa carta Esse alguém é o Bolsonaro, é claro Não precisamos de ter uma cartinha pra falar que resolvemos a democracia Aqui uma faixa escrita democracia sem fome e ditadura nunca mais Sabe quem assinou essa carta? Quem? 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 O Lula Sabe quem esse cara aqui do lado? Macron O presidente da Argentina, Alberto Fernandes No país desse cara aqui, a inflação bateu 55,1% e quase a metade da população passa fome Lembra que ele assinou a carta? E esse aqui tá do lado, é o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela E no país dele, 94,5% da população está abaixo da linha da pobreza Pra vocês terem ideia, o peso médio dos venezuelanos cai 11 quilos em um ano por falta de alimento Então já deu pra ver que isso aqui é a famosa propaganda enganosa, a famosa Mentira Vamos pra próxima Ditadura nunca mais Será que eles não querem ditadura nunca mais mesmo? Esse aqui assinou a carta E esse aqui do lado dele é Fidel Castro Que assumiu ter perseguido homossexuais em Cuba Perseguiu e matou homossexuais na ditadura cubana Ah, mas isso é fake news de direita, meu filho, é da Fora de São Paulo, tá? Mais esquerda, impossível E o que o Lula falou a respeito dele? Maior de todos os latino-americanos E o grande mito continua O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade Uma das mentes mais brilhantes do nosso Brasil resumiu bem Joaquim Teixeira disse Esquerdista assinar cartinha da democracia é tipo o casal Nardone Apoiar o Criança Esperança O que essa galerinha tá querendo falar pra você É que só existe democracia com eles E qualquer um que fale em democracia na verdade está mentindo Porque eles têm um homopólio da virtude Só eu posso ser bom Os outros todos são horríveis Só eu posso falar em democracia No fim das contas não passa de um desespero Porque eles sabem que tanto online quanto nas ruas O presidente está na frente A verdadeira carta pela democracia será assinada por você No dia 7 de setembro nas ruas Pela independência do Brasil É Jair ou já era Eu sou o que? Fito! Eu sou o que? Fito! Firula Memes E aí seus pirulas Vocês que gostam do canal agora temos o nosso pix Firulamemes Arroba gmail.com Faz um pix aí seus pirulas Ajuda a nós E aí eu vou E aí Que lia E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti